Já estão definidos os potes para o sorteio da fase de qualificação para o Campeonato Africão das Nações, CAND 2015, para bater lugar no Marrocos. O sorteio da fase de grupo está marcado para o próximo dia 10 de março, em Rabat, sendo que estarão representadas no sorteio 44 seleções, distribuídas por 4 potes de 11, em função da atual classificação no ranking da FIFA. Aí os potes da fase de qualificação para o CAND 2013. Pote 1. Nigéria, campeã africana em título, Burkina Fácil, vice-campeã, Costa do Marfim, Togo, Mali, África do Sul, República Democrática do Congo, Zâmbia, Tunísia, Gana e Cabo Verde. Pote 2. Egito, Líbia, Argélia, Senegal, Camarões, Guiné-Conacri, Serra Leoa, Gabão, Uganda, Congo e República Centro-Africana. Pote 3. Moçambique, Etiópia, Benin, Angola, Nigéria, Zimbábue, Guiné-Equatorial, Malawi, Burundi, Libéria e Sudão. O quarto pote será preenchido após a fase preliminar, que contará com as restantes das seleções africanas, de língua oficial portuguesa, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. A CAF já anunciou que a prova vai voltar ao formato habitual, 2 em 2 anos, mas agora em anos ímpares, em oposição ao modelo testado na última edição. Tchau! Tchau! Tchau!